E vamos lá para a 26ª luta de hoje. Opa, 25ª né? Felipe Casante contra o Talisson. Casante, está no corner vermelho e o Talisson no azul. Que chute bonito aí, hein? Opa, 25ª né? De calção laranja Talisson aí de calção azul A luta já começa milhão Muito forte aí os dois Categoria de 58 quilos Essa é a 25ª luta Partimos pra reta final do evento Faltam mais nove lutas Ficou na esquiva aí o chute do Talisson Bom chute do Felipe Casante Tenta esgrimar Pegar firme ali no cancho do Felipe Casante Separa mais uma vez o Denner É frio no primeiro round Que vem! Que vem! Que vem! Aplausos Aplausos Bom chute do Felipe Casante Olha isso Olha o tamanho do espaço para acabar aqui dentro Vou ver isso Vou mostrar para vocês Eee vamos lá Segundo round Felipe Casante Da Wats Wats Muay Thai contra Les Contra o Thalisson Da Lescant 58kg da categoria Eeeh É uma luta bem acelerada Os atletas são muito rápido Parece que caiu com o atleta bucal Felipe Casante Aplausos Chamando o Cruzado O Thalisson E aí é fim Do segundo round Aplausos 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 O Casante vem em um bom momento Colocando pressão nas cordas Pressionando o Thalisson O Thalisson está visivelmente mais cansado O diretor do Thalisson Lá é com o Thiessen É para lá Ah ancient Nay E aí E aí CINTA Falta Tirei o meu comentário e vou tirar os comentários Vou deixar, mas vou tirar os comentários Deixar os comentários bloqueados Porque senão as meninas vão fazer o inferno Isso é só um sentido Falta aquelas bombas de deixar lá Elas baixar o vídeo Pra ficar, né? Sabe? Então eu vou deixar, mas vou deixar passar uns 4 dias Deixa passar uns 2 dias O pessoal vai esquecer Tirei oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?